Olá, eu sou Felipe Braga Buquerque, sou professor doutor do curso de Direito da Universidade Federal de Ceará e leciono na graduação e pós-graduação, mestrado e doutorado na disciplina de Direito Político na ordem constitucional, direito administrativo, políticas públicas e hoje estou aqui para falar um pouco da experiência do processo educacional da revolução que nós tivemos no município de Sobral, no interior do estado do Ceará. Cidade de Sobral, ela é localizada a 238 quilômetros de Fortaleza, com uma população de 208 mil habitantes, conforme o estimativo do IBGE de 2019 e é o quinto município mais povoado do estado, é o segundo maior do município do interior. Tem uma taxa de urbanização de 88,35% e é o segundo município mais desenvolvido do estado do Ceará, atrás apenas de Fortaleza, de acordo com o IDH. Os resultados obtidos pela rede de ensino de Sobral coloca como referência em políticas públicas por todo o país e o PDT, através da universidade aberta Leonel Brizola, intenta apresentar algumas das políticas educacionais aplicadas em Sobral. Tais políticas geraram como resultado um protagonismo e modelo de excelência em educação, segundo o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, o IDEB. O IDEB tem mensurado o desempenho do sistema educacional brasileiro a partir da combinação entre a pró-eficiência obtida para estudantes em avaliações externas de larga escala, é o caso da SAEB, e a taxa de aprovação, que é um indicador que tem influência na eficiência do fluxo escolar, ou seja, na progressão dos estudantes entre etapas ou anos da educação básica. No IDEB de 2011, por exemplo, foram averiguadas 40.382 escolas municipais no Brasil. Tiveram seus resultados divulgados. Das 100 melhores escolas do Brasil, Sobral possui 9. Apenas um outro município brasileiro pontuou com 10 escolas, que foi fora do Sul. Então, Sobral foi o segundo município no Brasil com mais escolas entre as 100 melhores, escolas segundo os resultados do IDEB. Nas redes municipais do Nordeste, que foram coletados dados de 13.622 escolas, das 100 melhores, Sobral possuía 34. Apenas uma escola do município não constou entre os melhores resultados. É o município que tem mais escolas entre as 100 melhores do Nordeste. Se você pegar esse resultado de 13.622 escolas, das 50 melhores, Sobral possui 26. Então, ele é responsável por mais de 50% das 50 melhores escolas do Nordeste, segundo os indicadores do IDEB. Pegando os casos do Estado do Ceará, da rede municipal, nós tivemos coletados 2.714 escolas. E das 100 melhores, Sobral possui as suas 35 escolas, ou seja, 100% delas estavam entre as 100 melhores. Se nós fizermos uma análise da rede privada do Nordeste, e não a pública, o valor mensurado pelo IDEB era uma nota 6. A rede privada do Estado do Ceará também tinha uma nota 6. E a rede privada do Brasil, a nota geral, era 6,5. A nota de Sobral ficou em 7,3, ou seja, superior a todas as redes privadas, no caso do Estado do Ceará e do Brasil. Se você pegar a nota do IDEB da rede estadual do Nordeste, era 3,9. A nota estadual do Estado do Ceará era 4,4 e a rede estadual do Brasil era 5,1. No caso de Sobral, a rede municipal obteve uma nota 7,3, ou seja, superior a todas as redes estaduais. Destaca-se que um dos pontos de partida da postura de mudança na postura nas políticas públicas educacionais decorreu de resultados das avaliações de leitura dos alunos da segunda série, no final do ano 2000. Foi a partir de um duro resultado ao município que uma série de gestores, em forma contínua, em diversos mandatos, programaram e implementaram diversas estratégias estruturantes, tais como, primeiro, a nucleação da escola, foram desativadas pequenas escolas, que tinham alunos em diferentes idades e níveis, com um só professor, e foram concentrados estudos, as qualidades, em grandes centros escolares, sem prejuízo, logicamente, a identidade cultural das escolas, das localidades, dos alunos, e também reduzindo custos. Foram reduzidas só em Sobral, no primeiro ano, de 98 para 38 escolas. Também foi implementada a seleção e informação de diretores e coordenadores por critério meritocráticos, uma seleção feita em quatro etapas, incluindo entrevistas, prova de avaliação com currículos, etc. Só em 2011, quando essa medida começou a ser adotada, apenas 25% dos diretores antigos é que foram selecionados. Ou seja, essa medida, ela teve uma forte resistência de alguns políticos, de sindicatos e até da população local. Mas a prefeitura endossou as ideias da Secretaria de Educação e as medidas foram concretizadas. Outro ponto relevante é a ideia de autonomia escolar, que ela foi bastante ressaltada. Autonomia financeira, a autonomia pedagógica e a autonomia administrativa. O gestor local possui maior conhecimento dos problemas e necessidades da escola, desde que ele possua um treinamento adequado, uma formação adequada, e eles passaram a ter maior liberdade para realocar professores entre as turmas. E também, os diretores eram responsáveis pelas finanças da própria escola, claro, que prestando as devidas contas ao município. Então, todas essas mudanças foram estruturando a mudança da autonomia das escolas e fortalecer o sistema municipal de ensino. Também, várias políticas federais foram implementadas. Por exemplo, a política de alfabetização da idade certa, de 6, 7 anos, cumprindo com o Plano Nacional de Educação e aderindo à política nacional. Ou a política de melhoria de proficiência em língua portuguesa, matemática e ciência dos alunos de 3º, 4º e 5º anos. Política de educação integral, do 6º e 9 anos. Política de universalização do atender, cuidar e educar, de 0 a 5 anos. Ou seja, as políticas nacionais de educação infantil foram incorporadas e implementadas no município de Sobral. Também, podemos fazer destaque à política de educação de jovens e adultos, atendendo à agenda territorial de desenvolvimento integrado de alfabetização e educação de jovens e adultos, a EJA. Assim como outros programas, como o Brasil Alfabetizado, o ProJovem, dentre outros. Também foi assegurado no município um material didático estruturado, específico por série e de apoio pedagógico para alunos e professores. Esse material foi elaborado em parceria com institutos de educação e universidades locais, evitando uma espécie de apostilas que existiam antigamente, em que alunos de várias séries utilizavam o mesmo material. Então, o material foi bem estruturado e bem montado. Também foi assegurada a formação em serviço para todos os professores. Existe em Sobral uma organização sem fins lucrativos, que é a ESFAPED, que é a Escola de Formação Permanente do Magistério e da Gestão Educacional. Ela faz uma capacitação mensal aos professores. Inclusive, também, uma capacitação específica para o Enem, um curso preparatório, ele é ressaltado e repassado também aos professores. Também há uma rotina de avaliação externa sem citar aos alunos duas vezes ao ano. Tem uma casa de avaliação externa, uma criação de rotinas pedagógicas, referência ao planejamento da aula. Há um acompanhamento, um tutorial pedagógico e administrativo dos resultados de aprendizagem, bem como várias políticas de valorização do professor, como gratificação mensal pelo desempenho da turma, premiação ao final do ano, bônus para aquisição de computadores, liberação para mestrado com garantia de vencimentos, reajustes diferenciados, políticas de concurso, ou seja, uma série de medidas. Posso ressaltar também a adesão do município às avaliações da Prova Brasil, do PISA-Frost Schools, que é uma avaliação que mede o desempenho no cenário global, nos modos reconhecidos pela OCDE. Eu também poderia, por fim, destacar dois pontos que os professores de Sobral nos repassaram, como a formação voltada à base curricular nacional, a expansão na construção de creches e, uma medida recente implantada, é o concurso para psicólogos na escola, trabalhando a questão socioemocional com foco na aprendizado. Ou seja, todas essas políticas foram estruturadas em três eixos de ação estratégica, fortalecendo, um, a formação e a ação pedagógica, dois, a gestão escolar, e três, valorizando o exercício do magistério. O foco de todas as políticas deixou de ser a ampliação da rede de ensino e passou a ser a qualidade das crianças, a qualidade do aprendizado das crianças, com foco na alfabetização dos alunos. Todas essas políticas trouxeram excelentes indicadores educacionais. Houve uma progressiva redução do abandono escolar, um aumento do número de matrículas e destaques crescentes nas pontuações do IDEB. Um ponto relevante é de que esse desempenho foi realizado sem que os gastos municipais com a educação tivessem aumentado de forma muito acelerada, até porque o simples aumento de gastos com a educação não garante por si só efeitos sobre a qualidade da educação. Controlar as características da escolaridade municipal e a formação dos professores e quantidade de horas-aulas são medidas muito mais eficazes do que, tão somente, injetar recursos sem um devido e longo planejamento na educação. Destaca-se ainda que o município visualizou que as políticas educacionais são bem mais sucedidas em melhorar o nível de todos os estudantes, sobretudo nos anos iniciais do ensino fundamental do município, e não somente uma espécie de elite estudantil composta pelos melhores alunos. Apesar de ser visto como modelo, o município de Sobral sempre enxerga o ensino público de alto nível, ainda como um dos maiores desafios da sociedade brasileira. A Secretaria de Educação já vem tomando algumas medidas no sentido de municipalizar todo o ensino fundamental em Sobral, uma vez que, nos anos finais, há também uma oferta de ensino por escolas estaduais. Além disso, há propostas de implementar à maioria dos alunos o ensino integral, já existem algumas escolas. Então, num país de dimensão continental e com inúmeras desigualdades sociais, é que parar a educação pública à privada é um grande passo para criar uma sociedade mais democrática e igualitária.